Oi gente, que bom tê-los aqui no canal, pra você que já me acompanha aqui mais uma vez, meus lobinhos aí, muito obrigado pela sua companhia, por fazer esse canal aqui acontecer, pelos comentários, pelos likes, eu fico de olho em todos, e se você tá conhecendo agora esse espaço, me dá uma força também, faz a inscrição aqui no canal, ative o sininho pra receber uma atualização, uma nova notícia, eu te agradeço muito por essa moral. Vamos lá gente, olha só, a TV Globo sinalizou internamente que nos próximos dias deve discutir o futuro de Sabrina Sato no canal, há cerca de dois anos na emissora, embora estivesse sendo desenhado aí o próprio programa, o canal vem postergando a entrega desse projeto aí, do seu programa próprio, pra grade aberta aí pra Sabrina Sato, e vem ganhando tempo com o Fantástico. Vocês vão lembrar que no dia 22 de maio, eu informei aí com exclusividade que a apresentadora Eliana havia sido colocada no primeiro desenho pra apresentação da próxima edição do The Masked Singer Brasil, na época eu revelei aqui, gente, que preocupada com perda da parte considerável da audiência, a emissora apostava aí no nome de Eliana como um fator surpresa pra chegada dela na emissora, e com isso também aproveitar e resgatar a audiência que já foi bem maior em torno do reality. O programa entrou num sinal vermelho dentro dos diálogos entre executivos do canal, e isso também foi explicado aí por mim, né, quando eu informei em primeira mão, na minha coluna lá no IG sobre a saída da Ivete Sangalo da atração. E de acordo com fonte da direção de contratos da Globo que eu venho conversando, gente, a emissora deve pautar o futuro da Sabrina nas próximas reuniões. Não há no canal, gente, fica, é claro, nenhuma intenção prévia pela não renovação, mas o sentimento que a Globo conseguiu explorar somente 30% do potencial da Sabrina, isso é algo bem latente dentro da Globo, né? A gente lembra que ela entrou no Saia Justa, apresentou três atrações no canal fechado, e agora a Globo tá ganhando tempo com a inserção dela no Fantástico, né, diante do diálogo aí da aprovação de Eliana pro próximo The Masked. Fonte segura, gente, me informam que esse quadro no Fantástico, como eu falei, virou uma necessidade pra ganhar tempo. Embora fosse uma ordem natural que a Sabrina subisse pra próxima edição do The Masked Singer com a saída da Ivete, a Globo vai precisar discutir novamente os planos pra Sabrina, uma vez que após a próxima edição do reality musical, ainda não há garantias que ele continuará aí na grade de programação. Gente, planos maiores que a Globo separava pra Sabrina na grade aberta viraram agora incertezas, uma vez que esses executivos do canal discutiram que uma reformulação deve ser feita também com base nas novas contratações, né? Eliana, Maísa, que depois da novela tem a carreira, Tati Machado, então eles pediram mais reuniões pra pautar o tema, e a informação de que a Sabrina Sato também está no radar do SBT pra 2025 criou uma necessidade maior de atenção aí por parte da Globo, né? Então eu vou continuar acompanhando esse caso, gente, mas é claro, tem um risco contratual? Tem. Por isso que eu vou continuar acompanhando tudo, o contrato da Sabrina termina aí no final do ano, e a gente continua acompanhando tudo pra passar aqui pra vocês. Por isso, ativa esse sininho, que qualquer atualização você vai ser notificado, me dá uma força também, faz a inscrição aqui no canal que é importante pra eu manter meu trabalho aqui na internet. Eu te agradeço muito por essa força, um beijo grande, vida boa e leve aí pra você.